Por acima de tudo o amor No segundo bloco eu falei pra vocês que nós vamos mergulhar muito profundo na diferença que é o cuidado espalhativo de um hospital geral. É uma coisa impressionante e isso me apaixona de saber que nós já sabíamos e nós estávamos cumprindo as portarias. Uma portaria foi criada no Brasil pela doutora Cleusa, que no Ministério da Saúde e que no Brasil não existia essa regulamentação, mas teve uma pessoa extremamente amorosa com cuidados das pessoas na fase final da vida que buscou essa portaria que já existia esse cuidado na Inglaterra, nasceu na Inglaterra e o hospital então cumpria e fazia exatamente a portaria e os valores desse projeto. Existem duas escolas importantíssimas no mundo. A primeira escola conceituada é na Inglaterra, onde nasceu o cuidado espalhativo, e a segunda é na Argentina. E nós vamos pedir pra depois da doutora Heloísa contar como é que eles se preocupam em maiores conhecimentos, em maiores cuidados, ao ponto que o ano passado nós tivemos um investimento muito grande na capacitação da equipe paramédica e dos médicos nesse conceito. Eu queria, Padre Fernando, que o senhor pudesse comentar, o senhor que também conhece tão bem lá, a importância do cuidado espalhativo atrelado ao cuidado da alma para esses pacientes na fase de tanto sofrimento. Eu achei muito bonito, que a doutora dizia no bloco passado, que amar é cuidar. E o verdadeiro amor não é só cuidar do corpo, que com certeza todo hospital cuida muito bem, mas é cuidar da alma, que também é a grande preocupação do hospital. Cuidar daquilo que está dentro da pessoa, né? Eu lembro que quando eu fui conhecer o hospital do cuidado paliativo, eu fiz uma pergunta pra doutora naquela época, que eu falei, Doutora, como que a senhora trabalha toda essa situação que é uma situação de morte, que é um luto, né, Padre Túlio? E que também não é um luto só pra pessoa, mas também pra quem vive com a pessoa, também pros médicos que estão ali, que se cria amor, se cria afinidade, e também tem esse despojamento de se destacar, né? E daí a doutora falou assim, mas pra mim o meu papel aqui é fundamental, porque eu estou com eles a todo momento, estou amando, e mesmo assim dando esperança da vida futura. Então, eu achei muito bonito isso, porque realmente ali está o verdadeiro papel do médico, né? Que cuida do corpo, mas alimenta a alma por dentro por algo muito maior que está pra vir, que é a vida eterna, que é o encontro com a vida verdadeira, porque o corpo passa, as coisas passam, mas o que fica é o que está dentro. E eu me lembro agora, e está até no livro, esse episódio que eu vou contar agora, que é o momento de... que Moisés, quando ele tinha sido proibido de entrar na Terra Prometida, e diz uma midrash, que é um conto rabínico, que naquele momento, Moisés, ele caiu por terra, vendo o povo entrar na Terra Prometida, ele que liderou aquele povo durante os 40 anos no deserto, e ele fala pra Deus assim, mas, Senhor, como pode, eu que cuidei desse povo, eu que conduzi, e agora o povo entrando e eu aqui, como que posso eu, então, agora morrer e o Senhor querer me levar? Daí naquele momento, diz a midrash, que o anjo do Senhor, se deitou sobre Moisés, que é a presença do próprio Deus, e diz assim, mas, Moisés, pode muito bem um amigo querer levar o seu amigo para junto de si. Então, Deus que via naquele momento a verdadeira Terra Prometida para Moisés, que não é nesse mundo, que é o céu, que é a vida eterna, onde não haverá mais choro, nem anjo de dentes, mais nada. Então, doutora, a pergunta que eu faço para a senhora agora é como a senhora trabalha com todos esses pacientes, que a senhora é uma mulher dócil, que sabe amar, isso se vê na própria convivência com a senhora, como a senhora trabalha tudo isso com eles lá dentro? Como que a senhora cria essa estrutura, com a equipe da senhora, para trabalhar o coração, a alma? É, ter forças. Eu acho que tudo ajuda ali no Hospital São Judas, como eu falei também no início, aquilo lá veio, foi gerado através de um grande sonho, de um grande sonho de amor, e a gente sente a presença de Deus ali dentro. E todo mundo comenta, não só os staffs, mas os familiares e pacientes, que a gente se torna uma grande família, e que lá não parece um hospital, e sim uma casa. que apesar de a gente ter quartos individuais, quartos com duas camas, todos dando para uma varanda ampla, para que possam conviver... Com as quartas grandes. Isso. Para que possam conviver com seus familiares, né? E com os amigos que vão visitar, e que têm a visita liberada para eles. 24 horas. Todo o tempo que eles estão ali. Sem quantidade também, né? Sem limite de quantidade. E a gente sempre se aprimorando em recebê-los. O Henrique falou também... Do curso. Da questão das crianças, e realmente a gente vê muitas crianças ainda visitar seus pais, seus avós. Há dois meses atrás, nós fizemos um levantamento, passaram 64 crianças abaixo de 12 anos na unidade. Então, a gente tem toda uma preocupação em criar um espaço para elas. A gente está atrás de uma brinquedoteca, de uma estruturação de uma brinquedoteca. E a equipe se profissionalizando para atender melhor. Então, tivemos um curso sobre como lidar com crianças englutadas, junto com o pessoal do 4 estações, que é um grupo de referência em psicologia de São Paulo, que vieram nos capacitar. Além do curso que o Henrique e o hospital proporcionou, não só para os médicos, mas para toda a equipe multidisciplinar. Foram, ao todo, 36 profissionais. É um curso avançado em medicina, medicina e cuidados paliativos, que é feito pelo Palium. É um instituto da Argentina, referência no assunto. A grande maioria, hoje, dos paliativistas que atuam no nosso país foram capacitados e especializados por eles. E a gente teve a oportunidade de estar passando aí um ano em estudo, revendo a teoria, praticando, nos aprofundando para esses cuidados específicos. Eu tenho muito orgulho nesse projeto de ter visitado a Inglaterra, de visitar vários países no mundo, e quis ir na Inglaterra só para ver cuidados paliativos, para entender por que nasceu esse projeto de cuidados paliativos. E a maior experiência que eu tive foi na Alemanha, porque morreram muitos familiares, muitos homens na guerra, é onde que tinha um cuidado, um direito da pessoa nos últimos momentos da vida, ter um ente querido sempre do seu lado. Não só a família, como um cachorro, um gato, um papagaio. A vigilância sanitária não nos permite os meus valores que a Alemanha permite. Mas, eu copiei no projeto uma logística deles, um centro de convivência, por isso eu pedi para o arquiteto a fazer as portas bem largas, porque eu queria que as pessoas, mesmo que não pudessem andar, entrassem de cadeira de rodas, saíssem do quarto, tomassem o café da manhã, tomassem o chá da tarde, ouvindo música, como tem muitos voluntários que vão lá cantar, tocar piano, entretenimento, comemorar as festas de aniversário. E tem uma história muito bonita que eu vou contar no terceiro bloco, que me apaixonou e que me deixou eu extremamente com certeza que esse cuidado no envolvimento da família e uma lição que eu aprendi muito forte com alguns exemplos que eu vivenciei lá, que eu tenho pouca convivência, porque eu não sou médico, mas a logística do hospital ficou tão boa que o primeiro andar e o segundo do prédio velho, onde era o centro cirúrgico, virou um centro de convivência, onde era a cozinha virou um centro de convivência. No bloco novo que eu fiz, eu já fiz copiando bem o modelo da Alemanha e fiquei apaixonado no primeiro mês e no segundo mês. Foi impressionante que os pacientes mandavam me chamar para testemunhar um fato que eu não precisava ouvir aquilo que ele estava me dizendo, mas que me deixava extremamente com certeza que tinha sido bom aquele investimento em fazer um hospital com uma logística para cuidados paliativos, para que houvesse a convivência familiar, para que houvesse o respeito, a dignidade daquela pessoa que está nos últimos momentos da vida, tivesse um leito individual que pudesse estar dormindo, se é o pai, dormindo dois filhos ou dormindo a esposa e o filho, que tivesse uma varanda no momento final da vida das pessoas com o direito de mais cinco pessoas da família. Mas meu pai tinha mesmo um hospital muito apertadinho, pequeno, meu pai tinha toda essa logística do coração, mas não tinha o espaço para isso. E na Alemanha eu aprendi que tinha de ter esse espaço. Então no filme, agora no terceiro bloco, vocês vão poder enxergar claramente, eu vou mostrar para vocês os espaços, as diferenças de espaço que existem pelo respeito e a dignidade do ser humano. Não importa que ele não tenha dinheiro porque ele é do SUS, mas ele tem os direitos iguais de ter privacidade, de ter o direito de estar naquele momento da vida dele mais difícil e final, a um respeito e uma dignidade de ter tudo do melhor e tudo nas condições de ter a família junto com ele. Então nesse terceiro bloco vocês vão ter, eu também quero contar uma história que me motiva muito a divulgar o Cuidados Pariativos, a importância que essa equipe multidisciplinar e a disciplina de amor implantada nesse projeto e tão bem administrada por uma pessoa que tem a vocação, não só porque ela é geriatra, mas porque ela é uma alma de Deus, uma cristã que tem a paixão de cuidar das pessoas no momento mais difícil que nenhum de nós temos condições mas quase é muito poucas pessoas que tem condições de suportar isso por muito tempo. Então eu tenho muita admiração pela doutora Heloísa e pela equipe dela porque eles realmente, vocês vão assistir agora no terceiro bloco, nós vamos ter mais umas duas perguntas para a doutora Heloísa e vamos apresentar todo o espaço e toda a diferença de um hospital comum. Então no terceiro bloco vocês vão conhecer bem esse hospital e esse projeto que era a menina dos olhos do meu pai. Por acima de tudo o amor é um hospital comum. Então no terceiro bloco é um hospital comum. Legenda Adriana Zanotto